Como imaginei por onde passei, eu sei, ah Eu tô em outro plano, na visão Poucos entendem qual é a visão Veja esses... Se contradizendo enquanto se pedem pro like Colecionadores de dislike Fábrica de jeira incapaz E ninguém faz Já faz o tempo que eu ando por aqui Tanta gente querendo me ver subir Vem ver como eu tô bem Aceita que eu tô bem Tô feliz, acho que vou lá Tô pronta pra decolar Tô na subida E ainda vou subir mais Vida ensina A tente salsina Só observa e vai Observe agora Só observa e vai Só observa e vai Tô na subida E ainda vou subir mais Vida ensina A tente salsina Só observa e vai Observe agora Só observa e vai Só observa e vai Tenta salsina 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 Tchau.